E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo pra não precisar te xingar. Porque o mês de outubro, ele tem um nome característico na indústria diferente, você sabia disso? Sabe como o pessoal chama o mês de outubro? Pessoal de cripto? Uptober. Ah, é? Porque seria um mês de alta. Se você pega na história do Bitcoin, principalmente na história do mercado um pouco mais profissionalizado. É, tá estabilizado em outubro. Enquanto muita coisa tá caindo. A gente até pode falar que no relativo tá melhor do que outras classes de ativo. Mas se a gente for pegar desde 2013, somente dois períodos de outubro a gente ficou no negativo. Os outros teve subida na média de 20%, chegando a ter subida de 60% no mês de outubro. E algumas pessoas chamam outubro de Uptober. E eu acho que é só uma coincidência. Porque logicamente, se eu tivesse a certeza que as coisas vão subir em outubro, eu comprava em setembro. E se todo mundo começa a comprar em setembro, o preço sobe em setembro e já não sobe mais em outubro. Talvez até caia. Mas em todo caso, eu acho que a gente vai ficar mais ou menos nesse marasmo. Pelo menos por um tempo. O que eu acho curioso é que o preço do Bitcoin, ele tá se comportando desde junho em margens cada vez mais estreitas de variação. Então ele começou variando entre 24 mil e uns 18 mil. Depois entre 22 e uns 19. Se a gente for olhar as últimas semanas, ele tá variando numa faixa muito estreita. Ele está menos volátil do que as ações americanas. Ele está menos volátil do que vários títulos de renda fixa de países espalhados pelo mundo. Então tem título lá da Inglaterra que tá variando mais do que o Bitcoin durante esse período. E o que acontece é que esses períodos com pouca volatilidade, geralmente precedem períodos com uma explosão de volatilidade. E não dá pra saber pra que lado vai ser essa explosão. E nem a duração disso. Pode ser que exploda pra cima e depois volte a ficar nessa faixa. Eu sou um pouco cético com grandes valorizações do Bitcoin, tendo em vista a conjuntura global. A gente tá num mundo de inflação alta ainda. Estados Unidos com inflação mais alta que a do Brasil. Inglaterra com inflação mais alta do que a do Brasil. Zona do euro com inflação mais alta do que a do Brasil. Isso vai provocar juros mais altos. Já está ocasionando uma subida de juros pelo mundo. Essa subida de juros provavelmente vai provocar uma recessão. Então, diante desse cenário, eu acho difícil a gente ver o Bitcoin se valorizar agora. Eu acho que o que a gente deve esperar do Bitcoin é mais ou menos o comportamento de ciclo dele. Onde, se aproximando o halving, que é a queda pela metade da recompensa dos mineradores, os preços voltam a se apreciar e o halving deve acontecer no começo de 2024. Então, até lá, eu acho que a gente vai ficar com preços baixos. Pode ser que caia mais, depois estabiliza, sobe, estabiliza. Fica um pouco parado. Até que a emoção, o preço subindo realmente, é com a aproximação do halving. Pelo menos essa é a minha leitura do mercado. Mas, como você disse, o conhecimento está disperso pela sociedade. Eu não sou dono da verdade.